É lembrar que nessa semana, dia 28, é o sábado, como todo dia 28, temos a missa na Capela da Universidade de São Judas e quando é no sábado, às 5 da tarde. Quando é dia de semana, é às 4. Quando é no sábado, às 5. Quando é no domingo, às 10. Então, dia 28 é sábado, próximo sábado teremos a missa, então, às 17 horas, na Capela da Universidade e no dia 29, nos horários normais, aqui na igreja e na Capela de São Judas. Dia 29, domingo que vem, é dia de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja e também aniversário de ordenação de posse como arcebispo de São Paulo e de Dom Odilo Pedro Scherer, o nosso cardeal arcebispo, que assumiu a nossa filiocese no dia 29 de abril. Então, vamos nesse dia também, rezarmos pelo nosso arcebispo. Sempre lembrando e convidando a todos que acompanhem o nosso site. Todo dia a gente tem que entrar no nosso site, www.arcanjo.net. Todo dia você entra lá e quem entra, deixa um recadinho. Pode deixar um recado lá e todo dia pode acompanhar alguma novidade que está lá no nosso site. Acompanhem o nosso site. Quem está no Facebook também pode acompanhar. Facebook, o meu é padre Júlio Lancelotti, PE Júlio Lancelotti. Pode entrar no Facebook, eu conto muita coisa lá. Quem acompanha fica sabendo tudo o que acontece todo dia. E também pelo Twitter, arroba PE Júlio. Então podem acompanhar. E tem também o Twitter do nosso site. O Twitter do nosso site também, né? Então, são da Paráquia São Miguel Arcanjo. Mas entrem lá no nosso site www.arcanjo.net. Não deixem. É importante acompanhar as redes sociais. E pelas redes sociais, ter também o espaço de evangelização. O espaço da manifestação da nossa fé. Então que nós possamos acompanhar, vivenciar, testemunhar a nossa fé. Testemunhar a nossa fé. Ontem saiu um artigo na Folha de São Paulo, do médico Drauzio Varela, que é muito conhecido por todos. E ele está explicando no artigo dele porque que ele é ateu. Então lá ele explica no artigo todo. O artigo dele chama-se Intolerância Religiosa. E ele começa o artigo dizendo, sou ateu e diz porquê e vai falando de todas as religiões. E ele termina o artigo dizendo que mais importante do que as convicções ou as conjunturas que as pessoas possam ter, que importante é a prática. Que é o que São João diz para nós. Não basta ter conhecimento. É preciso querer, como no tempo dele, alguns que achavam que conhecer a Deus não tinha nada a ver com a vida. E tem tudo a ver com a vida. Ninguém pode ter fé se a sua fé não tiver incidência sobre a sua vida. E por aquilo que o Drauzio Varela coloca no seu artigo, pelo qual ele é ateu, por aqueles mesmos motivos, eu também sou ateu daquele Deus que ele fala lá. Ele fala de um Deus que eu não conheço. Ou pelo menos de um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo e o Deus que nós acreditamos. O Deus que nós acreditamos é um Deus de amor, de compaixão e de misericórdia. E não um Deus vingativo, destruidor e que destrói quem é contra ele. Deus não destrói ninguém. Contra ele. Deus sempre se doa e ama a todos. Indistintamente. Os que se dizem credentes e os que se dizem ateus. Deus ama a todos. Na porta do céu, Deus não vai perguntar nem para ninguém. Você é ateu ou não? Então, hoje é uma questão irrelevante. O importante é nós manifestarmos o nosso amor a Deus no amor aos irmãos. E como eu comentei nas outras missas, e comentei lá agora na celebração com o povo da rua. E já falei outras vezes sobre isso. Tem gente que diz, eu com Deus me dou muito bem. Só me dá encrenca quando a família dele vem junto. Eu com Deus, Deus comigo é uma beleza. A gente se entende que eu falo tudo o que eu quero e ele fica quietinho me ouvindo. Mas quando junta a família dele, aí dá problema. Pois é. Não existe, e São João vai dizer muito isso para nós. Não há amor a Deus se não houver amor ao próximo. Se não há amor ao irmão, você não está em comunhão com Deus que é amor de todos nós. Então, que nós possamos sempre testemunhar e viver a nossa fé. Não basta saber. É preciso viver. Viver. E viver intensamente e amorosamente.